Música Entidade Xoto precisa serviço a mutu, onde promove a igualdade de gênero e a sociedade, no nilabéle a moço de discriminação, bafeto. Representante, secretário de Estado e Igualdade, Maria Filomena Babo, os entidades Xoto ato serviço a mutu, onde contribui a essa participação feto e a vida política, social, economia nossa e luta, no nilabéle a moço de discriminação, bafeto, síria e a qualquer situação. Maria Filomena Atokestão, nilabéle a moço de discriminação, bafeto, síria e a qualquer situação. Comemora e a loranual o fulano março. Loran, nilabéle a moço de discriminação, bafeto e o mundo tomaca. Tamba, também, sabe que a loran, nilabé, está tem que celebrar. Tamba, está feito, nós temos que ir a todo o mundo, temos que ir a todo o que está feito, bele, ralo, nós serviço, neve, maca, manes, iram, macalo. Tem que ir, norma de gênero, tem que ir, norma de gênero, e tem que ir na sociedade nilabé, nós temos que ir, maca, manes, bele, halo, feta, olabéle, lái. Primeiro, é preciso mudar a minha mentalidade. A minha mentalidade é uma patriarquia, mudar a minha mentalidade, então não é, isso é bem, atingir a igualdade. Representante, secretária de Estado e Igualdade, nem orgulho, tamba, feto, barak, mas assume o cargo e a instituição pública no privado Síria e Timor-Leste, mas que se deu com 15% no bebê bote. Presidente, feto, mas que é o Parlamento Nacional. Feto, não dá, nem passa o bote da ONU. E estaremos com a BFDTL, agora é a capitão, feta, senhora Marquita da Cunha. Era que nem progresso, nem bem, mas que, então, é piloto, feto, será. Essa é posição, é pentel, é fletel, feto, será, nós assumimos a divisa bote. Mas, então, dizem que se dá o que atingir, o máximo, o que está a cara atingir. Então, são ministras. E aí, feto, será, nem bem, há, nem são um hindihan, e a agência autónoma, e a obras públicas, feto, não é? Feto, não é? Quase, há um balanço, há obras públicas. O que é que a gente tem que rar e honra a nessa, o resultado. Mas, bem, ainda não, se dá o que sai, se a gente tem que ver, se a gente tem que atingir, igualdade de gênero, e a Timor-Leste. Recordo a Falecatec, e artigos, a Constituição RTL prevê catec, veto no mane e a direito, no obrigação a nessa, e a moris família, cultural, social, econômico, no político, nilaram. Luciano Meral, a Derecimenes, a Jemen.